E já estamos de volta diretamente dos estúdios do Supremo TV em Belo Horizonte, Minas Gerais, para mais um bloco, mais uma aula versando sobre o nosso conteúdo de direito de família. E, se me permitirem, mais uma vez, e prometo, vai ser a última, eu gostaria de focar nas ações de investigação de paternidade, que são ações nas quais nós estamos buscando uma perfilhação compulsória, um reconhecimento forçado da existência de um vínculo jurídico de filiação, quando não obtivermos anteriormente aquele reconhecimento voluntário. E eu preciso voltar neste tema, neste assunto, para exatamente chegar onde exatamente eu quero apresentar, que é com respeito à ação avoinga. Você que, antes de dar o play na nossa aula, foi lá ver o assunto, o tema, ação avoinga, talvez tenha ficado em dúvidas sobre o que essa ação está a dizer. E, para que não haja nenhuma dúvida, para que a gente já ponha uma pá de cal nessa discussão, eu estou chamando de ação avoinga, nada mais, nada menos, do que a própria ação de investigação de paternidade, porém, proposta pelo neto em face do seu suposto avô. A ação avoinga é uma ação igualmente na qual se pretende o reconhecimento forçado da existência de um vínculo jurídico de filiação. Só que a reboque, essa declaração vai reconhecer também uma relação avoinga, de avô e neto. E a primeira coisa que eu gostaria de apresentar aos senhores com respeito a esta ação é se ela é juridicamente possível ou não. A discussão que eu proponho para a nossa reflexão é se um neto teria legitimidade ou não para propor, em face do suposto avô, uma ação para que ele fosse, então, declarado pai de seu pai e, consequentemente, o seu avô. Vamos tentar desenhar para facilitar o seu acompanhamento, a sua compreensão. A questão posta em debate é a seguinte. Pode, Pedro, propor em face do seu suposto avô uma ação para que esse suposto avô seja declarado pai de seu pai. A questão é se Pedro teria ou não legitimidade para demandar o seu suposto avô para que ele fosse declarado pai de seu pai. Percebam que a ação de investigação de paternidade que nós já tratamos é aquela que Pedro estaria na condição de filho propondo contra Tonhão para que Tonhão fosse declarado seu pai. Aqui a situação é outra. A paternidade de Pedro já é conhecida, já é declarada, já está determinada. Não se tem agora nenhuma dúvida de que Tonhão é o pai de Pedro. É a paternidade de Tonhão que ainda não está identificada, que ainda não foi declarada, que ainda não está determinada. E a pergunta é se Pedro teria legitimidade para propor em face do suposto pai de Tonhão uma ação para que ele fosse declarado pai de Tonhão. E para essa discussão acerca da legitimidade ou não de Pedro, nós tivemos alguns posicionamentos diferentes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. uma posição mais rígida não reconhece a Pedro legitimidade para propor esta ação contra o suposto pai de Tonhão, porque ele não poderia, em nome próprio, demandar direito alheio. Vejam que para esse primeiro posicionamento rígido, só Tonhão é que teria, então, legitimidade para propor uma ação de investigação de paternidade em face do seu suposto pai. Então, esse posicionamento rígido não admite que Pedro pudesse propor como autor ação em face do suposto avô. Depois, nós tivemos um segundo posicionamento mais moderado que, diferente do posicionamento anterior, reconhece legitimidade, porém subordinada a uma condição, que é a de Tonhão ter falecido menor ou incapaz, porque, muito embora o artigo 1606 determine que a ação de prova de filiação compete ao filho, então, que o direito de obter a certeza da existência do vínculo jurídico de filiação é do filho, então, ele teria legitimidade, esse direito passa aos herdeiros quando esse filho morrer menor ou incapaz. Então, esse segundo posicionamento moderado, com fincas no artigo 1606, reconhece legitimidade a Pedro para propor essa ação em face do suposto avô, para que ele seja declarado pai de seu pai, desde que seu pai, aqui no nosso exemplo, Tonhão, tenha falecido menor ou incapaz. nós tivemos um terceiro entendimento mais flexível que o anterior, porque não só reconhece legitimidade a Pedro para propor em face do suposto avô esta ação, mas, embora subordinando essa legitimidade a uma condição, só exige que Tonhão tenha falecido. pouco importando se Tonhão faleceu maior ou menor, capaz ou incapaz. Por quê? Porque se Tonhão já faleceu, então, essa prova de filiação passa aos herdeiros. E Pedro não estaria demandando em nome próprio direito alívio. ele estaria em nome próprio demandando direito próprio. Porque se o suposto avô contra quem Pedro vai propor a ação venha a ser declarado pai de seu pai, consequentemente, ele vai ser declarado o seu avô. E Pedro, na falta do pai Tonhão, pode ter interesse em saber quem seja o seu avô. quer para participar da herança dele representando seu pai, quer para pleitear alimentos na falta de seu pai. e um quarto posicionamento mais liberal surgiu, que reconhece legitimidade a Pedro sem subordinar tal legitimidade a nenhuma condição. porque para esse quarto posicionamento mais liberal, não é só quando Tonhão já tenha falecido que Pedro possa vir a ter interesse em obter a certeza de quem seja o seu avô. às vezes Tonhão, o pai de Pedro, está vivo, mas não tem condições de pagar a Pedro os alimentos necessários para garantir a sua subsistência. Quando os parentes podem ser chamados a complementar de forma subsidiária, de forma sucessiva e eventual. vejam que para essa quarta posição mais liberal, Pedro estaria em nome próprio, discutindo o direito próprio de obter a certeza de quem seja o seu avô. Independente do seu pai estar falecido ou não. Esta ação na qual Pedro vai demandar o seu suposto avô para que ele seja declarado pai de seu pai Tonhão, nada mais é do que a tal ação avoenga. Por quê? Porque ela é destinada exatamente a atender os interesses de Pedro do autor de quem propõe de obter o reconhecimento desta relação avoenga. Que é a relação existente entre avô e neto. Até para poder, quem sabe, pleitear e até de forma acumulada alimentos avoengos, que são aqueles que os avós podem ser compelidos, condenados a pagar aos netos para garantir a subsistência deles, quando os próprios pais não têm condições de fazê-lo. A ação, avoenga, tem simetria com a ação de investigação de paternidade. porque o que o juiz vai declarar numa eventual procedência é o mesmo que ele declararia numa ação de investigação de paternidade. Que o suposto avô é o pai de Tonhão. Numa ação avoenga proposta por Pedro em face do suposto avô, o que o juiz está declarando? que o investigado é avô do investigante por ser o pai de seu pai. E não é isso que ele declararia numa ação de investigação de paternidade? Que o investigado é o pai do investigante. Só que investigação de paternidade proposta pelo filho em face do suposto pai, ação avoenga proposta pelo neto em face do suposto avô. porque para que ele seja declarado pai de seu pai e consequentemente o seu avô. Esta ação avoenga é juridicamente falando possível. Perfeitamente possível. O que já nos permite então desprezar aquele primeiro posicionamento rígido? Mas partindo da premissa de que esta ação avoenga é juridicamente possível. Nós devemos subordiná-la a alguma condição ou ela será possível incondicionalmente? por força do artigo 1606 a impressão que se tem é que essa ação realmente deveria ficar subordinada à condição de Tonhão ter falecido menor ou incapaz quando a ação de prova de filiação passa aos herdeiros dele. mas vejam que nem sempre o Tonhão falece menor ou incapaz e permitir que esta ação que reconhece legitimidade que esse posicionamento que reconhece legitimidade seja incondicional pode gerar uma certa incoerência porque se de acordo com esse entendimento liberal Pedro pode propor ação em face do suposto favor independente de qualquer condição imaginem Tonhão vivo nós teríamos que necessariamente ter um litos consórcio aqui ação não poderia ser proposta só em face do suposto favor teria que ser proposta em face do suposto favor e do pai porque como que o suposto favor vai ser declarado pai de Tonhão se Tonhão não consentir se Tonhão não concordar e aí formar um litos consórcio necessário fica meio estranho então o entendimento que tem prevalecido que tem vigorado não é nenhum dos dois extremos nós nem negamos legitimidade a Pedro e nem admitimos essa legitimidade incondicionalmente essa ação avoenga poderá perfeitamente ser utilizada por Pedro desde que desde que Tonhão esteja falecido desde que Tonhão esteja falecido pouco importando se faleceu maior menor capaz ou incapaz então é esse o entendimento que tem prevalecido basta que Tonhão já tenha falecido para reconhecermos legitimidade a Pedro para propor em face suposto avô esta ação avoenga para que ele seja declarado pai de seu pai e consequentemente o seu avô vejam só essa condição que nós temos exigido para as tais ações avoengas que o pai do suposto neto já tenha falecido e com base naquela orientação do Supremo Tribunal Federal que nós falamos no bloco anterior na qual se determina a relativização da coisa julgada nós precisamos entender que para que Pedro proponha em face do seu suposto avô uma ação avoenga para ter o declarado pai de seu pai basta que seu pai tenha falecido e desde que ele não tenha antes de falecer proposto uma ação de investigação de paternidade na qual já se teve coisa julgada material porque se Torinhão antes de morrer já tinha proposto uma ação de investigação de paternidade em face do seu suposto pai que fora julgada improcedente porque o juiz categoricamente reconheceu que o seu suposto pai verdadeiramente não era seu pai além da coisa julgada formal nós temos coisa julgada material mas se Torinhão já tinha demandado o seu suposto pai numa ação de investigação de paternidade que fora anteriormente julgada improcedente por falta de provas então não há nenhum obstáculo para que Pedro venha agora propondo uma ação avoenga para que o suposto avô seja declarado pai de seu pai por causa da orientação do Supremo Tribunal Federal nesse devermos relativizar a coisa julgada na qual não se ouve o reconhecimento do vínculo jurídico de filiação por falta da realização do exame de DNA então basta que Torinhão tenha falecido é mais se antes de falecer ele já tinha proposto contra o mesmo suposto avô de Pedro uma ação de investigação de paternidade que naquela ação houvesse improcedência do pedido por falta de provas pela não realização do exame de DNA porque se a ação foi julgada improcedente porque outrora numa ação de investigação de paternidade o juiz ficou convencido de que o investigado não era o pai de Torinhão então agora Pedro não pode renovar uma ação para rediscutir aquilo que categoricamente já havia ficado decidido está certo? então a bem da verdade nós reconhecemos legitimidade ao neto para permitir que ele possa propor esta ação de perfilhação compulsória ação direcionada em face do suposto avô para que ele o investigado seja declarado pai do pai do investigante e a reboque avô do investigante mas com duas condições uma que o pai do investigante já seja falecido e que caso antes de falecer ele já tivesse proposto uma ação de investigação de paternidade em face do mesmo investigado que essa ação não tenha produzido coisa julgada material que não tenha sido decidida com certeza de afastar aquela paternidade às vezes não se admitiu a positivação à existência do filho improcedente não porque o juiz ficou convencido de que o investigado não era o pai do investigante às vezes não tem elementos que o permitisse dizer que era aí sim se pode renovar toda a discussão se é ou não o pai agora do pai do investigante porque há necessidade de se relativizar à coisa julgada material nesses casos então em conclusão ação avoenga é a ação que nós estamos colocando à disposição de todos os netos para obter a certeza de quem seja o pai de seus pais e consequentemente para obter a certeza de quem sejam os seus avós os netos têm legitimidade para propor em ação avoenga contra os seus supostos avós desde que seus pais já tenham falecido e antes de falecer não tenham proposto uma ação que fora julgada improcedente fazendo coisa julgada material tenham caso proposto ação julgada improcedente porém produzindo apenas então somente coisa julgada formal ok com essas considerações na esperança de ter conseguido ser clara e objetiva de ter conseguido realmente apresentar o conteúdo pretendido que eu encerro mais essa aula com o desejo de estarmos juntos no próximo bloco para prosseguirmos com as nossas considerações até lá pessoal tchau 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 Obrigado.